Para mim Para mim As peras são peras, as peras Para mim tudo mal são peras São peras, as peras, são peras As peras têm gosto fraco Para mim não são peras Pois as peras têm gosto fraco Para mim não são peras Peras, tantas peras Grande que vazada Se comia as peras não se nota nada Falava das peras até madrugada Falo mais das peras, leva uma perada Para mim tudo mal são peras As peras são peras, as peras Para mim tudo mal são peras As peras são peras, as peras Pois as peras têm gosto fraco Para mim tudo mal são peras Pois as peras têm gosto fraco Para mim tudo mal são peras 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 Para mim tudo o mal são peras, são peras, as peras, são peras, as peras, as peras. Para mim todo o mal são peras, são peras As feras, são feras, as peras Pois as peras têm gosto fraco, pois são buraco Para mim não são peras Pois as peras têm gosto fraco, pois são buraco Para mim não são peras Está a vida mal, tens razão, opá Está muito mal, está, está muito ruim Mas para mim, opá, está melhor, opá Esta pera vai-o como mesmo assim Para mim todo o mal são peras, são peras As feras, são feras, as peras Para mim todo o mal são peras, são peras As feras, são feras, as feras Pois as peras têm gosto fraco, pois são buraco Para mim não são peras Pois as peras têm gosto fraco, pois são buraco Para mim não são peras Peras, tantas peras, branda que abasada Se comias peras, não se nota nada Falava das peras, até madrugada Falava mais das peras, leva uma perada Para mim todo o mal são peras, são feras, são feras Pois as peras têm gosto fraco, pois são buraco Para mim não são peras Pois as peras têm gosto fraco, pois são buraco Para mim não são peras Para mim todo o mal são perros Para mim todo o mal são perros Para mim todo o mal são perros Vai, 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 vai Para mim todo o mal são perros Vai, 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 vai Para mim todo o mal são perros Vai, 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 vai Para mim todo o mal são peras, são peras, as peras são peras, as peras Hoje os peras têm gosto fraco, peras são buraco, para mim não são peras Está a vida mal, tens razão opá, está muito mal, está muito ruim, mas para mim opá, está melhor opá, esta pera baio como mesmo assim Para mim todo o mal são peras, são peras, as peras são peras, as peras Hoje os peras têm gosto fraco, peras são buraco, para mim não são peras Pois as peras têm gosto placo, por mim sem buraco, peras não são peras Peras, tantas peras, grande que abasada, se comia as peras não se nota nada Falava das peras até madrugada, falava mais das peras, leva uma perada Para mim todo o mal são peras, as peras são peras, as peras são peras Pois as peras têm gosto placo, por mim sem buraco, peras não são peras Para mim todo o mal são peras, para mim todo o mal são peras Para mim todo o mal sempre, vai, 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 Para mim todo mal são peras, as peras são peras, as peras são peras, as peras são peras. As peras são peras, as peras são peras, as peras têm gosto fraco, peras são peras, para mim não são peras. Está a vida mal, tens razão, ó pá, está muito má, está, muito ruim, mas para mim, ó pá, está melhor, ó pá, esta pera vai-o como mesmo assim. Para mim todo o mal são peras, as peras, as peras Pois as peras têm gosto fraco, peras sem buraco Para mim não são peras Pois as peras têm gosto fraco, peras sem buraco Mas não são peras Peras, tantas peras, grande que abasada Se comia as peras não se nota nada Falava das peras até madrugada Qual o mar das peras leva uma parada Para mim todo o mal são peras, as peras, as peras Pois as peras têm gosto fraco, peras sem buraco Para mim não são peras Pois as peras têm gosto fraco, peras sem buraco Mas não são peras Para mim todo o mal são peras Para mim todo o mal são peras Para mim todo o mal são peras Vai, 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 vai Para mim Para mim não são peras Pois as peras têm gosto fraco Peras são buraco Para mim não são peras Está a vida mal Tens razão, ó pá Dá-me-te matar Dá-me-te ruim Mas para mim, ó pá Está melhor, ó pá Esta pera vai-o como mesmo assim Para mim todo mal São peras, as peras São peras as peras Para mim todo mal São peras, as peras São peras, as peras Pois as peras têm gosto fraco Peras são buraco Para mim não são peras Pois as peras têm gosto fraco Para mim Juan Ser um buraco Peras não são peras Peras, tantas peras, grande que abasada Se comias peras, não se nota nada Falava das peras, até madrugada Falava o mar das peras, leva uma perada Para mim todo o mal são peras As peras, são peras, as peras Para mim todo o mal são peras As peras, as peras, as peras Pois as peras têm gosto próprio Para mim sem buraco Para mim não são peras Pois as peras têm gosto próprio Para mim sem buraco Para mim não são peras Para mim todo o mal são peras Para mim todo o mal são peras Para mim todo o mal são peras Vai, 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 sim, vai, 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 no Vai, 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 não A CIDADE NO BRASIL Para mim todo o mal são peras, são peras, as peras são peras, as peras Hoje as peras têm gosto fraco, peras sem buraco, para mim não são peras Hoje as peras têm gosto fraco, peras sem buraco, para mim não são peras Está a vida mal, tens razão, opá Está muito mal, está, está muito ruim Mas para mim, opá, está melhor, opá Esta pera vai-o com-me mesmo assim Para mim todo o mal são peras, são peras As peras, são peras, as peras Para mim todo o mal são peras, são peras As peras, são peras, as peras Os peras têm gosto fraco, mas são buraco Mas para mim não são peras Pois as peras têm gosto fraco, mas são buraco Mas não são peras Peras, tantas peras, grande que abasada Se comias peras, não se nota nada Falava das peras, até madrugada Falava mais das peras, leva uma perada Para mim todo o mal são peras, são peras As peras, são peras, as peras Para mim todo o mal são peras, são peras As peras, são peras, as peras Pois as peras têm gosto fraco, mas são buraco Mas não são peras Pois as peras têm gosto fraco, mas são buraco Mas não são peras Para mim todo o mal são pés Para mim todo o mal são pés Para mim todo o mal são pés Vai, 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 vai Para mim todo o mal são pés Vai, 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 vai Para mim todo o mal são pés Vai, 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 vai E a cortina da janela é o luar Mais o sol com a tonela Basta pouco, pouco chinho para alegrar Uma existência singela É só amor, pão e vinho Calda, verde, verdinho Acumigar na tigela Quatro paredes meadas Um cheirinho, um alecrim Um cacho de uvas doiradas Duas rosas, um jardim São José das olejas Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dos braços à minha espera É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa A CIDADE NO BRASIL 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 E a cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco a pouco cheio para alegrar, mas a existência se enjela. É só amor de bola e vinho, de verde a verdinho, a fomegar na tijela. Quatro paredes cairadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, São José das Leis, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Lisboa, velha cidade Cheia de encanto e beleza Sempre a sentir tão formosa No vestir, sempre a irosa O branco velho da saudade Pobre teu rosto, linda princesa Olhai, senhores Esta Lisboa de outras eras Dos cinco reis, das espanhas Dos teiradas, dos reirões Das festas, das seculares procissões Dos populares perigos laterais Já não voltam mais Lisboa, velha cidade Cheia de encanto e beleza Sempre a sentir tão formosa No vestir, sempre a irosa O branco velho da saudade Pobre teu rosto, linda princesa Olhai, senhores Esta Lisboa de outras eras Dos cinco reis, das espanhas As teiradas, das reirões Das festas, das seculares procissões Dos populares perigos laterais Já não voltam mais Já não voltam mais Nós atrás das moças Elas aos saltinhos Nós atrás das moças Elas aos saltinhos Ai, Jesus, que eu já não posso Com tantos carinhos Ai, Jesus, que eu já não posso Com tantos carinhos Amém Amém Dancei, raparigas Dancei, raparigas Dancei, raparigas Dancei, raparigas Oh, que linda esta ronda De botões de rosas Oh, que linda esta ronda De botões de rosas Dancei, raparigas Dancei, raparigas Gente, raparigas Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL